Oiii Ah, eu gosto dos bailarines, boludo. Os bailarines, os bailarines. Oh, Bomberman. Tirá, tirá, gato, dame. Si, te dije, que te tiendo la ropa. Quantas vezes se me va a perguntar. Bueno. Chao. Bueno, sabe que estoy loco. Vamos a romper la ropa. Eh, para, para. Por gatito. Que lindo. Que se fue? Eh, se fue el Audi. Se fue? Eh, se fue el Audi. Se fue? Eh. Toma. En la boca se lo vi. Ah, eh. Jajaja. 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 No es que. No es que dije. Bueno, lo mate porque soy re bueno. Vá al lado. ao lado meu não vai me ajudar esse que requeriu de seu próprio é esse que me ajuda para que o vinco para que o vencule E aí eu vou Ah, eu saio rápido Está ali, está ali, Louty, está ali Ah! Estou com as pistolas! Estou com as pistolas, velho! Que tarda! Bombi, bombi! Bombi, bombi! Bombi, bombi! Onde está a bomba, hermano? Murió? Por que no puedo morir yo, boludo? Guarda la cara, papi! Me tiré una bomba, no me morí, boludo! Bueno! Maduro era? Ah, ahora morí! Pero antes no morí, boludo! Me tiré una bomba! Dale que lo tenés de frente, guachi, no? Ok! Estou! Estou con la cortita, boludo! No me di cuenta que estou! La cortita, la cortita! Me falta un arma acá! Ah, no, acá! La cortiña! Tenía la cortiña! Uy! Justo cuando salté, boludo, flotó la bomba! La cortita, la cortita! Bombi, 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 bombi! Si! Ay! Que boludo! Me voy arriba de Archie! No! 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 Eu estou com a cara, te la vi. Te la vi? Si. Justo la vi que estava tirando em lança-missil, o gato. Abaixo, pago. Eu estou com a outra escopeta, que boludo. A ver que vai tirar, a ver que vai tirar. Eu le dei uma. Eu uma. Espera aí, espera aí, espera aí. Fui. Está dentro do zapaz, boludo. Está escondendo de atrás, boludo. A ver. Vamos lá, gato Se la puse? Si Volou um pouco? Vamos ver, nada mais Volou de volta? Le arre No Bueno, justo que tirou o chão Não o mataste, boludo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Já está, já está Vem, vem Vamos ver Vem, vim Vem, vem Vem, vem 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 Bom lomba que digno E bom ló, bom ló Que bom ló, que bom ló Guarda a cara, amigo Um robot organizado aí com esse Guarda Este é para chivo para comprar municiones, papi Ah, rápido aqui no chão, onde está? arvindo arvindo um tiro, levanta um tiro vamos, gilí vamos, vamos, vamos já se começa a matar, está perdendo e se começa a matar Arriba, 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 Arriba Um tiro Ah, faltou um tiro Você lhe disse uns pares, não? Sim Eu não acabei de dar um Uns pares Uns pares de tiro Toma Que lindo Agora, Martim, que te mato, que tenés recompensas Vem, vem, vem Guarda, 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 guarda Agora te dou a plata Agora que está allá, mundo de turros Toma, gato, para que baila tanto? Ah, mil dólares Não se escuta nada ao outro bolo, o que? A minha sobrinha? Abre o botão que tem o microfone, baixá-lo Bom, chocamos a... Ei, me escreveu, cheveu Me puso noob Quem te puso noob? Queria que se vaya a lavar el horto, bolá Ese Quem toca que Martín? Puso retorno al boludo Puso altavoz Puso altavoz No pongo altavoz Me puso noob Y me pone noob el cara duro, bolá Ponele, aflojó el orgullo, p*** No ¿La viste? No ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo, brother? Tomá, brother Ponele, viste que noob que soy No, no, yo no hablo hasta que no tengo nada Una gran ventaja Uy, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Um pouco de novo era eu. Bem, durou um pouco? Moriu algo, moriu para cá, te digo. O que vocês comentam que vocês estão despertando? Bem, outra vez? Vamos ver o vídeo, papi, para que fique registrado com quem peleamos, eh?